Antes de doar sangue, os motoristas saíram numa carreata do estágio do Ronaldão. O objetivo foi de chamar a atenção das pessoas para uma ação que pode salvar muitas vidas, doar sangue. O intuito nosso sempre foi de, além de levar os doadores, chamar a população para esse ato, né? Porque é uma coisa muito necessária, porque tem muita gente que precisa desse líquido precioso que corre nas nossas veias, né? Nós, Associação Transporte Escolar, a gente acha importante porque o Hemocentro está com uma quantidade baixa de sangue e aí a gente resolveu se solidarizar e pedir para a população ajudar a gente a mais essa luta. O local já estava com muitos doadores devido ao arraiar o que está acontecendo para chamar voluntários. Essas duas ações conjuntas foram responsáveis por mais de 100 captações nesta manhã. Toda a campanha é bem-vinda. Nosso estoque está embaixo de todos os chips sanguíneos. Nessa entrada de inverno o estoque foi caindo cada dia mais, mas nós precisamos de todos os chips sanguíneos. E eu espero que com essa festa e com essa campanha que a gente consiga aumentar o estoque para as próximas semanas. O Hemocentro é um local onde quanto mais lotado melhor, onde os funcionários não acham ruim ter muita gente. Na sala de captação o movimento foi constante. Ex-diretor de uma escola estadual de Albertina trouxe muita gente para doar. Com alunos, com estudantes nossos, do ensino médio, com pais responsáveis, amigos da escola, que sempre a gente faz essa ação voluntária de colaborar aqui com o Hemocentro na doação de sangue. Particularmente hoje nós estamos em uma ação de um programa chamado Saúde na escola, que é a parceria da nossa escola com a Secretaria de Saúde de Albertina participando. E a quantidade de pessoas que vêm de fora doar sangue impressiona. Ao sábado sempre tem muitos doadores de fora. Por isso, a importância de abrir o Hemocentro neste dia. Hoje nós estamos com um sorriso grande, recebendo tantos doadores aqui na unidade. Nós estamos comemorando o Hemo Arraiá, que é a festa junina que a gente faz todo ano aqui. E a gente conta com parcerias, com caravanas de doadores de várias cidades. Porque essa unidade de Poços de Caldas, ela não atende só os hospitais de Poços, atende vários hospitais da região. Então, nós também recebemos doadores da região. E aí E aí